Música Resignação, presidente da autoridade de Raioa, GSM, se ela foi impacto para o debate do orçamento Raioa e o Parlamento Nacional. Vice-ministro do assunto parlamentar, a administração pública, se ela foi impacto para o orçamento de Raioa e o Parlamento Nacional. O presidente da autoridade de Raioa e o Parlamento Nacional, é o cargo de confiança política, de acordo com a lei, e o governo de Raios mau com competência todo, que definiu política descentralização como modelo de regional administração, mesmo que especialmente, de acordo com a lei do orçamento nacional, é o alcançamento de Raios e a política de regional administração especial. Depois de mais de nove anos, quando o projeto de Raios e a perspectiva de Raios e a operação, então, a palavra concreta do Estado de Raios e a organização, a política de regional administração especial. Depois de lhe desigualdade de Raios e a organização, Porta voz governos afirma, mas que resigna anona, mais bepresidente autora raiwania mandato termina bem hiraihaona líder selu, devem substituir, tamane sujere atulabele abandona serviso. Responsabilidade até nilhalo henover, vai da fombane. Durante nilha o processo de lei inyane ou abandona, nemos nilha conseqüência legal, responsabilidade nilha. Tamo, em princípio, normas makidane, lei foi nilhalo ela, lei se dá o que tamo é a fase de aprovação e promulgação com o seu excelente presidente da república e responsável, declarou-nos. Eu espero que a declaração ainda antecipada, que até te catacloura aguarda o presidente autora de reforma, que o goberno central de acordo com a lei, que hale o alteração, destacaba, que hale o henover. O processo de lei inyane ou abandona o responsável, que o goberno central de acordo com o cargo público, administrativo, política, finanças e a estrutura atual da reunião. Aderito Ximenez, bem-vindo Ximenez, Ximenez.